Olá, você que acompanha a programação da TV Unifev, estamos começando mais uma temporada do programa coletiva, que é o seu programa semanal de entrevistas. E a gente começa esse novo ano, e infelizmente ainda com a Covid no nosso radar. Por isso, aqui comigo hoje, a secretária de saúde de Votoporanga, Ivonete Félix, ela que vem falar com a gente hoje sobre a Covid e também sobre as variantes, as doenças respiratórias, todos esses assuntos relacionados a esse momento que a gente está vivendo, inclusive também vamos falar um pouquinho sobre a dengue. Então, começando, né, Ivonete, esse novo ano, mas infelizmente falando sobre o mesmo assunto. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de levar a informação, de compartilhar com as pessoas a nossa experiência, o que nós estamos vivendo e pedir até ajuda, né, para que todos se envolvam numa ação que não é só da saúde, é da comunidade como um todo. E o ano é um ano novo, mas como você disse, é um tema já que está cansativo, né, está batido, mas está aí com toda a força novamente, nós precisamos discuti-lo, falar, né, sobre ele. Então, essa é uma ótima oportunidade. Obrigada. Com certeza, a gente que agradece. Até porque o pessoal de casa vive cheio de dúvidas, né, embora seja o mesmo tema, a gente está, parece que a cada momento, vivendo um período diferente, né. Parece que é uma nova doença a cada momento, porque as coisas mudam, o jeito da doença muda. Então, por isso que a TV Unifev tem essa preocupação sempre de falar sobre esse assunto e esclarecer, não é, Ivonete? Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o panorama atual que nós estamos vivendo em relação aos números, né. Como está a movimentação na procura por atendimento agora, nesse janeiro? Então, Fabíola, nós observamos um acréscimo nos atendimentos de pessoas com sintomas gripais, já desde a última semana de dezembro, após ali o 26, 25, 26 de dezembro, nós observamos esse aumento da procura por conta dos sintomas gripais, dos sintomas respiratórios. E assim, foi uma situação muito rápida, entre, em uma semana nós tivemos uma explosão nos atendimentos. Então, na semana já do dia 3, iniciamos a semana do dia 3 de janeiro, com um alto número de pessoas sendo atendidas nos nossos serviços por conta dessa questão respiratória, desses sintomas gripais, que vinham aí também com muita dúvida em relação à influência, né, e a própria dengue, que trazem sintomas muito parecidos e trouxe aí o que é que nós estamos tratando. Mas com a evolução dos casos no decorrer da semana, nós tivemos até que tomar algumas medidas para enfrentar, para criar condições de acesso às pessoas, nós percebemos que nós estávamos tratando, né, dessa nova variante da Ômicron, que era muito característico, essa curva muito ascendente, né, esse crescimento exagerado, e o que levou, então, a essa sobrecarga do serviço. Nós passamos a atender cerca de 500 pessoas por dia, somente com sintomas respiratórios. Essa sobrecarga, ela seria por causa da variante ou por causa das festas de final de ano? Quais seriam os motivos? Olha, nós entendemos que são as duas coisas, tá? Então, nós temos uma variante que está circulando, que ela é altamente transmissível, e nós também temos nesse conjunto a movimentação, as festas próprias do final do ano. Então, as reuniões de famílias, festividades, viagens, encontros, que fez com que houvesse uma maior movimentação das pessoas, reuniões, aglomerações, e isso foi muito propício. Nós sabíamos que a Ômicron já estava circulando, vimos isso acontecer, né, em outros países, mas até então estávamos assistindo, e como de repente ela chega com toda a carga, toda a sua explosão aqui em nossa região também, em nosso município. Então, essa movimentação de pessoas foi muito favorável para que acontecesse isso, para que houvesse esse número excessivo, essa explosão de atendimentos. Entendi. Então, já era algo esperado pelo setor da saúde? Sim, era algo que a gente observava a movimentação em outros locais, nós vimos outros serviços, inclusive outros países, como eles estavam lidando com essa situação, e nós sabíamos que, de alguma forma, ia chegar. Quando? Não tínhamos essa noção. Estávamos trabalhando, avaliando os números, assim, diariamente, e mantínhamos uma tranquilidade. Quando, realmente, assim, de um momento abrupto, a gente teve essa explosão de casos, que é muito característico. Apesar de nós não termos o conhecimento genético, nós trabalhamos com a característica epidemiológica da doença. Como ela já foi avaliada, ela já foi identificada, e essa é a característica dela, dessa alta transmissibilidade, Então, nós trabalhamos, nós entendemos que o nosso cenário faz parte dessa variante, dessa característica dessa variante, que é muito mais contagiosa, né, afeta muito mais pessoas, contamina muito mais pessoas. No entanto, pelas condições que nós temos hoje vacinal, nós não temos a evolução em casos graves, não temos a evolução a óbito. Exatamente. A gente tem percebido que essa Covid, ela é mais leve, né, vamos dizer assim. Muitas pessoas passando por ela com sintomas mais leves. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre esse índice de letalidade, se você tem isso em relação àquela pandemia de março de 2020 e agora, como é que está isso? Isso. Em março de 2020, março e abril, quando nós vivenciamos a segunda onda, e foi o momento, assim, o máximo, o pico que nós chegamos, inclusive foi quando nós montamos o hospital de campanha, para que a gente pudesse absorver todo aquele número de pacientes que estavam agravados, que precisavam do atendimento hospitalar, um grande número de pessoas precisaram de uma intervenção respiratória, de estar em equipamentos de respiração artificial. Então, naquele momento, nós tínhamos uma característica. E quando foi o auge da pandemia o ano passado, nós tínhamos um alto índice também de letalidade. Quando analisamos a proporção dos casos positivos e dos óbitos que ocorreram nesse período, nós tivemos um índice de 7%, ou seja, dos contaminados que se agravaram, 7% desses pacientes vieram à óbita. E hoje, com essa explosão de casos, quando nós temos aí um percentual de 300%, 400% a mais, o volume de pessoas notificadas e positivadas, o nosso índice de letalidade está em 0,09%. Mostrando para todos nós que, apesar dessa alta transmissão, os casos não têm evoluído para forma grave. Os casos têm se mantido, na sua grande maioria, nos cuidados moderados, a esmagadora maioria em casos leves. Depois nós temos os casos moderados e o que se agravam realmente são muito pouco, necessitando de internação. Isso não faz com que seja menos problema. Lógico, o problema está aí. Toda pessoa que está contaminada e que precisa de assistência, a rede tem que estar preparada. Acontece que, no final do ano passado, em novembro de 2021, as estruturas existentes hospitalares, os leitos hospitalares exclusivos para a COVID, eles foram sendo desmontados nas regiões de saúde, por conta de não estarmos utilizando, são leitos hospitalares, são leitos caros, e são leitos que, estando ou não ocupados, existe um custo para o governo, para o Estado, para o município. Então, esses leitos, eles, por conta da ansiosidade, eles foram sendo desativados. E ficamos com uma única referência em questão José do Rio Preto, porque era uma situação muito tranquila. Agora a gente volta a vivenciar essa situação de casos positivos, e a nossa retaguarda hospitalar já não é com a mesma potência, no mesmo número que tínhamos antes. Então, isso nos preocupa e nos faz tomar muito cuidado, sermos muito criteriosos, porque, apesar de termos casos mais leves, os que se agravarem, a gente precisa garantir que ele tenha uma retaguarda hospitalar. O hospital de base é uma referência para uma região de saúde todinha, de 102 municípios. Então, é uma disputa entre muitos municípios. Então, esse cuidado, essa nossa preocupação, para podermos dar assistência ao paciente que precisar, a hora que ele precisar. Tá ok, Bonete. Agora, me tira uma outra dúvida. A Ômicron, ela é uma variante um pouco mais leve, ou ela está causando menos estrago, vamos dizer assim, por conta da vacina? Qual que é a explicação? Eu tenho, sim, absoluta certeza. Eu falo todas as vezes com muita convicção que a nossa condição vacinal é que segurou toda a gravidade da situação. Então, hoje nós temos um know-how muito bom em vacina. O Brasil é reconhecido, sempre foi reconhecido mundialmente, por essa capacidade de vacinar as pessoas, pelas dimensões do nosso território, por todas as dificuldades, cada localidade tem a sua especificidade, a sua dificuldade, e a gente sempre vacinou muito bem. Então, essa expertise, essa experiência fez com que a gente avançasse muito favoravelmente, mesmo com todos os entraves que nós tivemos no início, com todas as situações controversas, a gente conseguiu evoluir, principalmente o estado de São Paulo, caminhou muito bem com a vacina. Então, é uma convicção de que a vacina é que segurou as formas, as pessoas não agravarem, não ter as formas graves da doença. Então, permanecendo na sua grande maioria com as formas leves e alguns moderados. Isso é um reflexo tão interessante, que hoje as faltas, os leitos que fazem falta, são leitos de enfermaria e não leitos de UTI, que era o inverso do ano passado, o inverso da segunda onda, quando nós não tínhamos leitos de UTI, não tínhamos respiradores, não tínhamos as sedações necessárias, e hoje nós temos necessidade de leitos de enfermaria, em que o paciente fique ali tendo um cuidado hospitalar, mas não dentro de um serviço de UTI, mas numa enfermaria mesmo. Então, é de comum acordo entre todos os gestores, entre todos os pesquisadores, em todos os artigos científicos, que a vacina proporcionou essa, vamos dizer assim, essa tranquilidade, não sei nem se essa é a palavra, mas nos trouxe essa segurança e segurou, de fato, as pessoas não agravarem. É importante, claro, a gente falar o quanto, a importância da vacina, que é assim, né, inegável. Agora, esses casos de agravamento, existe um motivo, uma triagem, a Secretaria de Saúde sabe qual é o motivo desses agravamentos? São poucos, né, inclusive. Sim, as pessoas internadas e os óbitos que nós tivemos até o momento, que foram três óbitos, nós monitoramos, né, fazemos ali a avaliação de cada caso, as pessoas estão com, pelo menos todos têm a segunda dose da vacina completa, mas na sua maioria, ou praticamente todos, eles têm uma comorbidade, eles têm uma doença de base. E o que nós observamos é que as cardiopatias, elas são um fator preponderante para esse agravamento. Nesse caso específico da Ômicron, nós temos as cardiopatias, quase em todos os casos agravados, as pessoas apresentavam alguma cardiopatia. E o interessante, Fabíola, é que na avaliação dos atendimentos exclusivos da UPA, porque nós temos pacientes que têm os seus convênios, que procuram diretamente o seu hospital de referência, do seu plano, nós temos, nós recebemos diariamente desse serviço a informação dos internados, das condições para que a vigilância epidemiológica faça o seu trabalho, mas falando especificamente do atendimento que é feito na nossa rede, que a porta de entrada hoje é a UPA, nós, o único caso que evoluiu para a necessidade de uma, de intubação, de uma respiração através de equipamentos, eram de um senhor que não tinha vacina, não tinha se vacinado, não tinha nenhuma dose de vacina. Foi o único caso que nós tivemos até o momento em que a pessoa teve uma complicação, evoluiu para a forma grave, foi uma pessoa não vacinada. Então, eu acho que isso realmente só reforça toda a nossa fala e todos os benefícios que nós falamos da vacina. E não é uma fala, não é um convencimento sem um fundamento. Logicamente, existe toda uma pesquisa de base, existem cientistas trabalhando dia e noite, desenvolvendo, melhorando, trazendo outros recursos. Então, esse é o resultado da vacina, é segurar de fato que as pessoas adoeçam, não que não se contaminem, não é que as pessoas não vão se contaminar. Nunca dissemos isso, mas o objetivo é que você não tenha pessoas necessitando de internações hospitalares. Imagina um cenário com pouca vacinação e essa Omicron é contaminando como está. Então, imagino que seja realmente muito terrível. Graças a Deus, nós estamos passando por isso. Graças a Deus. Agora, me conta uma coisa, Ivonete, você falou sobre a UPA, eu gostaria de entrar nesse assunto da estrutura. Como é a estrutura hoje oferecida em Votuporanga para esse atendimento? Então, no dia, nós iniciamos lá no dia 3, avaliamos, foi o primeiro dia de atendimento do ano. Então, tivemos todos os serviços, todas as unidades, trabalhando assim, acolhendo pessoas com sintomas e tal. Na terça-feira, tomamos as decisões. Nós temos um plano de contingência, que é um plano obrigatório, que todo serviço, todo município tenha, para o enfrentamento à Covid. É um plano que a gente apresenta a ele, Ministério da Saúde, nós apresentamos para o Tribunal de Contas. Então, nós vamos para a próxima fase do plano, que foi colocar uma unidade de referência. E aí, conversando, pensando, decidindo como seria essa melhor estratégia. E naquele primeiro momento, ali no dia 5, nós começamos o atendimento exclusivo na UPA de sintomas gripais. A decisão foi por conta da própria estrutura, que o ano anterior também, quando fizemos a decisão de termos uma unidade de referência, foi a UPA, pelas condições de exame, de laboratórios, a condição de ter ali leitos, em que a pessoa possa ficar em observação. Temos equipamentos que a pessoa possa aguardar até uma transferência. Então, a decisão foi termos a UPA como referência. Trabalhamos aquela semana. Essa semana, no final da semana, fomos novamente, sentamos, vamos avaliar o que é, qual é o cenário que nós temos. E por isso, no final da semana, nós já decidimos que abriríamos mais um serviço. Então, nós precisamos fazer uma reorganização, um rearranjo. E nós pegamos uma unidade básica de saúde, a unidade do Paineiras, como as pessoas conhecem. Nós pegamos todo o atendimento dela, o atendimento rotineiro, levamos para uma outra unidade próxima, que é o CECAP, e toda a equipe, todo o pessoal, o médico, passou a atender ali, exclusivamente, também as síndromes gripais. Para que a gente conseguisse desafogar o atendimento da UPA. Porque nós tentamos ainda trazer algumas modificações. Na UPA, nós instalamos uma tenda do lado externo, para que pudéssemos colocar mais banco, ampliar realmente a capacidade de atendimento, de acolhimento do serviço. Mas, ainda assim, precisamos abrir mais uma unidade, que também tem atendido aí cerca de 150 pessoas, desde o dia que iniciou as suas atividades. Nós sempre falamos, e pedimos à população, que os sintomas mais leves, procurem, então, essa unidade, Paineiras. E os casos, já que estão mais agravados, que procurem a UPA, porque é uma estrutura hospitalar realmente diferente. lógico que um paciente que for atendido na unidade do Paineiras e necessitar, ele vai ser transferido para a UPA. É numa gravidade, numa situação que sai ali da normalidade, da rotina, ele vai ser transferido. Mas tentamos, assim, Fabíola, fazer essa divisão. Uma coisa que eu gostaria de explicar também, é que quando a gente tem esse volume de pessoas, esse alto número de pessoas buscando o serviço, o ambulatório, é um serviço demorado, a gente tem, assim, longas horas de espera, então, nós pedimos, contamos com a paciência de todos, nós ampliamos médicos, nós ampliamos equipe de enfermagem, mesmo assim, um atendimento muito demorado, porque você vai, além da consulta médica, você tem ali a coleta do material para exame, você tem a notificação desse paciente no sistema do governo. Então, não é um atendimento muito rápido, muito ágil, ele é demorado, causando, assim, longas esperas das pessoas, traz, assim, paciência, eu entendo, só que eu garanto que todos que estão lá dentro estão trabalhando no seu máximo, além do limite, assim, diário, todos estão se dedicando. Então, essa paciência. E, consequentemente, esse número de pessoas atendidas diariamente é um efeito dominó. tudo que está na rede acaba sendo afetado. Sobrecarregado. Sobrecarregado. Então, nós vemos, assim, os laboratórios. Então, nós temos como referência, o município de Botuporanga tem como referência o laboratório do hospital de base para os testes de PCR. E o próprio laboratório, de um dia para o outro, viu a sua demanda mais do que triplicar. Então, nós temos exames represados, nós temos exames ainda que estão na fila para análise, né? Por conta é de uma ineficiência, não, é o volume realmente de procura de exames que estão chegando nos laboratórios. Tá. É possível fazer algum atendimento online, Ivonete? Porque, às vezes, a pessoa só está com uma dor de cabeça, tem só uma dúvida de qual remédio tomar. Talvez nem precisaria procurar a rede municipal de saúde para não sobrecarregar. Existe um atendimento online? Ou por telefone? Fabílio, nós não temos esse atendimento online. Nós tivemos a experiência o ano passado do atendimento da telemedicina que ainda foi muito incipiente em nosso município. Nós tivemos algumas experiências que não foram tão positivas porque nós precisamos avançar nesse quesito. Nós precisamos de equipamento, nós precisamos de ter sistemas informatizados que nos possibilitem isso. Isso é uma coisa que está no nosso radar, está aí porque eu vejo que isso é o futuro também. Tem algumas coisas que a pandemia nos trouxe de experiência que vai ficar para sempre. E a telemedicina é só que nós precisamos estar adequados de fato ao atendimento da telemedicina. Porque realmente é muito delicado, é uma situação delicada. Agora, Ivonete, me conta uma coisa. Quando o paciente procura o atendimento, é possível identificar qual a variante que ele tem pelos sintomas apenas? Como vocês estão fazendo isso? Olha, os sintomas são praticamente os mesmos. A gente tem alguns informes orientando que em relação a Ômicron, e as pessoas, há relatos, muito mais relatos de pessoas que apresentam muito mais dor no corpo, vem seguido de uma diarreia, só que em todos o sintoma gripal está presente. A tosse, a febre, a coriza. são muito semelhantes às reações ali. Nós não temos como identificar, porque para que haja um sequenciamento genético e sabermos da circulação do vírus, a gente tem que atender as amostras, elas tendem aos requisitos próprios do Instituto Adolfo Lutz, que é o que faz o sequenciamento, é o que colhe, o que recebe a amostra para o sequenciamento. Então, nós temos que ter, a gente chama de uma amostra elegível, então, ela tem que preencher vários quesitos para que a gente possa falar, não, esse aqui é um caso específico para que a gente mande para o sequenciamento. Nós não tivemos isso, por isso que nós trabalhamos pelo perfil epidemiológico. Então, a variante, ela já é de circulação comunitária no Estado, ela é a maior circulação hoje, mais que a Delta, então, nós trabalhamos com o perfil epidemiológico da variante Ômito. Tá, o Ministério da Saúde, ele anunciou mudanças no tempo de isolamento. Como a Secretaria Municipal está trabalhando nesse sentido com a orientação para essas pessoas? Isso, a mudança foi no afastamento dos pacientes positivos, dos casos positivos, de 10 para o sétimo dia. Então, houve uma redução nesse tempo, né, de afastamento do sétimo dia. Então, a partir do início dos sintomas, sete dias, a pessoa já está liberada para trabalhar e voltar às suas atividades, né? Isso, Fabíola, se ele estiver assintomático. Ah, sim. Então, como que acontece? Ele, no primeiro momento, ele vai ter ali, a depender da avaliação de cada médico, mas de sete a dez dias de afastamento, sendo recomendado o sétimo dia, para que, no sétimo dia, essa pessoa está assintomática a pelo menos 24 horas. Quer dizer, eu estou sem febre, não precisei de tomar remédio para febre, estou me sentindo bem disposto, ele, por si só, o atestado já venceu. Já terminou o atestado dele e ele volta a trabalhar. Quer dizer, eu não preciso fazer um novo teste, nada disso? Pela orientação do Ministério da Saúde, não há necessidade. No sétimo dia, eu ainda estou com sintomas, eu ainda estou tendo febre, terminou meu atestado, eu volto no serviço e falo, olha, não estou bem, o médico vai então completar até o décimo dia. No décimo dia, na mesma situação, eu não estou bem, volto no serviço. Eu estando bem há 24 horas assintomático, volto à vida normal. Perfeito. A gente tem ouvido falar, né, Ivonete, covidengue, flurona, a gente vê notícias de tudo isso, de situações, doenças, vírus, que atingem a mesma pessoa ao mesmo tempo. Isso foi diagnosticado aqui em Votuporanga, covid, dengue, influenza, tudo de uma vez? Não, não foi identificado. Menos mal. Não temos isso. Menos mal. Menos mal. E os sintomas são mesmo bem parecidos, como a gente comentou, né, Ivonete? Vocês fizeram contatos também com outras instituições, solicitando a conscientização da população, você já falou aqui algumas vezes sobre isso. Qual a importância desse trabalho? Isso. Na semana passada nós retomamos esse trabalho de ir até as instituições, associação comercial, industrial, por conta, eu vejo, Fabílio, que como a gente falou, no final do ano a gente estava tão bem, nós fomos chegando no final do ano, já cansados, né? A gente já não aguentava mais ouvir e falar sobre covid. E aí as coisas foram ficando tão boas, tão tranquilas, né? Que a gente falasse, nossa, o próprio governo do estado falava, vamos tirar a máscara. Dia tal, não vai precisar mais usar máscara. E a gente estava assim, foi, na verdade, a gente foi baixando a guarda. E de repente acontece tudo isso, então nós precisamos, ou peraí, a gente precisa retomar os nossos cuidados. Porque nós sabemos, nós já tivemos a experiência suficiente de que o uso da máscara, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, sem a ventilação, sem estar em um ambiente ventilado, que isso propaga muito mais a possibilidade, a chance de contaminação uma pessoa positiva ali, é muito grande. Então nós retomamos, porque muitas vezes, no próprio comércio, às vezes a pessoa, ah, esqueci a máscara, entrava ali sem a máscara, chega lá dentro, tem outras pessoas que estão ali dentro. Então, estaríamos expondo as outras pessoas quando baixamos a guarda ali nos nossos cuidados, né? Então, eu falo nós, porque assim, a gente também, a gente da saúde também já estava assim, ah, acabou, graças a Deus, né? Agora é caminhar, aí para viver uma rotina. E não, não é uma rotina, ainda temos muito a fazer, então, vamos, buscamos essas instituições, esses segmentos para nos auxiliar nessa fala com o comércio, com a indústria, com os locais de atendimento a grande público mesmo. Tá. E quanto a festas e eventos, a Secretaria tem feito algum tipo de fiscalização? sim, nós, o nosso, o decreto vigente nosso, ele traz as recomendações, inclusive ele proíbe, ele fala, ele só fala dos eventos, não de público de pé, são sentados, são, a própria, a Anvisa, ela tem uma nota técnica, que ela fala, é, da barreira física para o distanciamento, que o, o promotor do evento, ele tem, ele garanta a barreira física para o distanciamento. Nós entendemos que hoje essa barreira física, o que mais se adequa à nossa realidade são mesas. Então, os eventos, os shows de mesa em que as pessoas entram, chegam com a máscara, vão tirar a máscara somente quando está, né, sentada ali na sua mesa. Então, esses eventos, eles, é, o risco, é entendido que é menor. Mesmo assim, nós estamos num ambiente fechado, os cuidados devem ser de cada um. Então, esse novo decreto, esse atual que está vigendo, ele traz essas recomendações baseadas na, na vigilância, na, na Anvisa, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as recomendações do plano de retomada do Estado de São Paulo. Então, a gente tem feito as fiscalizações para ver se essas regras estão sendo cumpridas. Porque quando o, o promotor do evento, ele solicita a liberação, ele assina um termo de compromisso em que aquelas normas vão ser seguidas. Então, a gente faz uma, 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 uma fiscalização para saber se essas regras realmente estão sendo cumpridas. E, Vonete, no início desse mês foi anunciado, né, o cancelamento do carnaval. Quais fatores foram levados em consideração para essa decisão? Foram realmente, Fabiola, o número de atendimentos e dos casos positivos, essa curva ascendente que nós tivemos da forma abrupta como a gente colocou aqui no início. Então, foram muitos casos levando com que a gente tivesse que abrir mão dos serviços de saúde, fazer transformações. Quando a gente coloca a UPA num atendimento exclusivo para a COVID, certamente eu estou sobrecarregando um outro pronto-socorro que é o pronto-socorro do Poço Bom. Então, as agências não-COVID, elas têm que ser atendidas nesse outro serviço. E a gente tira uma unidade de saúde da sua rotina, como é a unidade do Paineiras. Então, tudo isso, são esses fatores somados. A questão dos leitos, né, hoje nós não temos o número de leitos que tínhamos lá atrás, do ano passado, esses leitos foram desativados. Logicamente, se houver aí, assim, um caos total, o Estado vai retomar esses leitos? Sim, vai retomar. Só que isso leva tempo e a gente tem preocupação em dar garantia às pessoas que estão adoecendo hoje, os que se agravam hoje. Apesar desse percentual muito baixo, nós temos pessoas que estão aguardando transferência dentro do nosso serviço. Hoje, nesse momento, nós temos cinco pessoas na UPA que aguardam uma transferência hospitalar. Tem pessoas que estão ali já há três, quatro dias, esperando uma vaga. A vaga de, como eu comentei, a vaga de enfermaria, hoje, os hospitais estão sobrecarregados, o HB está sobrecarregado. Então, nós temos um paciente que está em ventilação mecânica, aguardando transferência. Então, não é um panorama tranquilo para que a gente fale, não, vamos liberar um evento em que você não tem o controle desse volume de pessoas ali, dessa aglomeração. Não tem como você controlar a aglomeração de pessoas num evento como esse, de tamanhas proporções, de grande massa, reconhecido internacionalmente. Então, não tem como você falar, não, não vai ter aglomeração. Então, foram esses indicadores, realmente, o número de casos que nós temos positivos diariamente, as pessoas com sintoma buscando o serviço todos os dias, causando, né, toda essa transformação, a necessidade de mudanças na assistência. Então, foram esses cuidados que a gente levou em consideração. E de agora em diante, né, a gente teve aí, vamos dizer, no começo do ano, um certo pânico, né, das pessoas com esse número de casos aumentando e tal. Qual a expectativa para as próximas semanas? São boas? Qual a esperança que a gente tem que ter? Olha, eu sou muito otimista, eu sempre procuro olhar quem já passou por isso, né, então, na África do Sul, como que eles passaram por esse evento? Eles tiveram, assim, muito semelhante a nós. Então, eles tiveram uma explosão, a curva foi, assim, ascendente, foi muito rápido e desceu muito rápido. Então, qual o período? 45 dias. Então, é um tempo que nós estamos contando com ele, então, nós estamos organizados para esse 45 dias, só que a gente sente e avalia isso todos os dias. Então, nós temos um painel onde diariamente nós vamos avaliando os atendimentos, os casos notificados, os positivados e os que agravam e os que estão ainda aguardando transferência. Então, diariamente nós fazemos essa análise, mas a expectativa da própria equipe que a gente tenta passar para a equipe é esses 45 dias que nós vamos aguentar, nós vamos passar por ele e vamos passar da melhor maneira possível. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vacinação para crianças, Ivonete. Como é que está essa situação hoje aqui em Botuporanga? Quais são as previsões? Nós iniciamos a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, desde o dia 18, nós já iniciamos. Foi assim, a gente se preparou para isso com muita expectativa, estávamos muito ansiosos para que realmente já lhe fosse liberado, para que a gente pudesse vacinar as crianças, tenha volta às aulas, nós queríamos já ter um cenário de vacinação mais adiantado para termos mais segurança em dizer, não, vamos com tranquilidade voltar às aulas. Então, nós iniciamos no dia 18. Os primeiros grupos a serem vacinados são os grupos de comorbidades, são pessoas com deficiência. Então, tal qual aconteceu com adulto, nós começamos por esse grupo que é o mais fragilizado, o que fica mais exposto. Então, nós iniciamos por eles. Então, as crianças com comorbidades, as crianças com deficiência, nós temos hoje, nós iniciamos com dois pontos de vacinação. Eu já ouvi pessoas, algumas, tecendo algum comentário, pedindo que a gente, o que a gente não coloca em todos os serviços que sejam mais próximos às casas, por conta do número de doses que nós recebemos. Nós recebemos, na terça-feira, 380 doses. Isso dá 38 frasquinhos. Cada frasco tem 10 doses. Não conseguiria disponibilizar em todas as unidades um frasco para que a gente vacinasse as crianças. Não compensaria, então, o meu trabalho. Então, qual a nossa proposta? Quando nós deixarmos o público prioritário, que é a minoria em relação ao total de crianças que nós temos que vacinar, hoje, nós estimamos cerca de 9 mil crianças nós tenhamos nessa faixa etária elegível para vacina, nós teremos outras estratégias. E estratégias de estarmos mais próximos à criança, mais próximos da sua casa, da sua residência. Nesse momento, é por conta, realmente, da forma acanhada, do número acanhado de vacinas que nós recebemos. E como tem sido a receptividade dos familiares? As pessoas estão procurando ou ainda existe um receio? Eu vejo que ainda há um receio, está sendo bem lento, acho que as pessoas estão vendo como é que vão ser as reações, estão bem preocupados, muito receosos. Mas, assim, nós temos preparado, inclusive, um material com os nossos médicos, com os pediatras, que têm experiência diária falando sobre a vacina. Tenham tranquilidade. Se hoje nós temos muitas doenças doenças erradicadas no nosso país, são vacinas que fazem parte do nosso calendário rotineiro, do nosso calendário nacional, e foram as vacinas que erradicaram essas doenças. Então, a vacina é o caminho mais seguro que nós temos para caminharmos para isso, para esse controle da COVID no nosso meio, na nossa sociedade. E como está a vacinação com os adultos? Essa segunda dose, a terceira dose, a dose de reforço já, ela está sendo buscada? A gente ainda tem uma resistência? Quais são as informações? Fabíola, desde o início do ano, quando a gente vem com esse número, essa explosão de casos, a procura pelo serviço foi gigantesca. Então, pessoas que tinham suas vacinas ali, que já estavam atrasadas, buscaram o serviço, assim, um grande número, fazendo, inclusive, espera, longas filas, mas nós entendemos, nós estávamos preparados, atendíamos diariamente um número limitado, e de repente, aí uma grande procura, que nós, assim, é muito positivo isso, vamos vacinar. Então, nós estamos caminhando muito bem. Hoje, nós temos mais de 85% da nossa população vacinada. já com o esquema completo, que são as duas doses, e já caminhando com a terceira dose. Com a terceira dose, legal. Agora, me fala uma coisa, vamos falar sobre dengue, Ivonete, como é que está essa situação em Votuporanga? Porque a gente sabe que é uma outra situação que preocupa demais, também, nessa época do ano, né? Sim, é uma época propícia, porque nós temos o verão, nós temos chuvas intensas, aí, depois da chuva, a gente tem um calor intenso, então, é um clima muito favorável, né, para o surgimento, para que a larva ali do Aedes aegypti, ele ecloda, e vem aí, através do pernilongo, né, do mosquito do Aedes, fazer aí o estrago que faz em quase todos os anos. Então, nós estamos num sinal de alerta, estamos trabalhando muito, né, com as equipes, nas áreas mais afetadas, trabalhando intensamente, intensificando os trabalhos nos bairros e nas regiões de maior número de casos positivos, para que a gente consiga ir fazendo esse a casa a casa, esse arrastão, e nós temos o apoio da Sucém do Estado, hoje, que vem logo em seguida fazendo a pulverização. Então, aquela, nós chamamos da pulverização veicular, eles, eles têm o equipamento, né, eles nos cedem a equipe, o equipamento, e vem fazer essa pulverização no nosso município, nessas áreas onde a gente tem aí um maior índice de casos positivos. Então, o ano passado todinho, nós tivemos 1.080 casos, nos chegou a 1.100 casos positivos. Então, agora, nós temos, com os números de hoje, nós temos 32 casos positivos, só que nós temos um grande número de pessoas que estão aí suspeitas aguardando, em avaliação ainda, mais de 300 casos aguardando a avaliação. Então, esses casos sendo positivos, eles vão acrescendo ali esse índice, né, de positividade no nosso município. E o trabalho é assim, é intenso, a gente não consegue fazer se nós não tivermos o apoio da comunidade, se cada pessoa, se cada núcleo familiar não toma conta ali do seu espaço, nos auxiliar, fazendo a limpeza adequada, tirando ali todo e qualquer objeto que possa causar ali o servir de criadouro, né, de recipiente de água e depois vir ali um criadouro do Aedes aegypti. Então, nós não temos pernas para tudo isso se nós não contarmos com o apoio de toda a população. Isso é um trabalho da comunidade, é um trabalho nosso, mas, eu falo assim, a gente coordena, mas quem é ali o envolvido diretamente é o familiar, é o dono da residência, é o núcleo familiar, é todos que ali estão. É possível fazer denúncias se eu observar, por exemplo, um imóvel que está fechado, uma piscina mal cuidada, como é que funciona? Sim, inclusive eu trouxe os números, né, de telefone aqui para que essas denúncias sejam feitas na C6, né, que é o departamento que cuida das endemias e das zoonoses, nós temos os três telefones, 3406-3175, 3406-3181 e temos um 0800, que é 0800-7709-786. E como é feito depois desse atendimento às denúncias, Ivanaí? Um agente de endemias, ele vai até esse local e vai verificar o que foi denunciado, se realmente isso está acontecendo, vai fazer a retirada dos criadores, vai notificar o dono, né, o responsável daquele local, se for uma residência, se for um estabelecimento comercial, alguém que responda por aquele lugar. Tá, ok. Agora me fala uma coisa, você está indo aí para o segundo ano, né, na frente da Secretaria Municipal de Saúde, junto com o prefeito Jorge Seba, além de todo esse foco que é preciso dar para a COVID, para a Dengue, vocês estão conseguindo trabalhar em outras frentes também voltadas aí para investimentos na área da saúde, Vonete? Nós estávamos já assim, vou te confessar que o nosso pensamento já estava voltado para todas as outras ações, que havíamos aí uma tranquilidade, né, em relação à COVID, nesse momento nós paramos tudo e a nossa concentração agora é em realmente passar por essa fase com a maior tranquilidade possível, sem consequências graves, sem mortes, então nós estamos investindo as nossas energias e o nosso trabalho todo, toda a nossa equipe para esse cuidado agora. Mas os nossos projetos, nós já tínhamos caminhado com a questão da implantação do CAPES infantil, de termos a ampliação da rede de atenção primária no município, ampliando equipes de saúde da família, possibilitando, assim, ampliar o acesso das pessoas, ofertar serviços, né, dar mais condições de atendimento para as equipes de saúde e oferta, né, de serviço para a população. Nós temos uma demanda, né, uma necessidade de ampliarmos essas equipes na atenção primária, na atenção básica. Hoje nós não falamos nem em atenção básica, nós chamamos de atenção primária porque é a porta de entrada, é onde o indivíduo vai ser visto ali na sua totalidade, na sua integralidade, no seu contexto familiar, econômico, social, que a gente consiga avançar, né, na promoção da saúde, para que a gente não tenha que ficar só tratando doença, mas que a gente promova a saúde. Então, a ampliação dessas equipes é importante. Algo muito positivo que nós conseguimos caminhar foi com a residência em saúde da família no nosso município. Então, no dia 17, encerrou-se as inscrições para a residência, o município, ele deu um amplo apoio para a bolsa de residência, para que as pessoas, os médicos tenham interesse em vir fazer residência num polo de saúde da família em nosso município. Então, o município contribui com a bolsa de estudo que vai além do que o Ministério da Saúde disponibiliza. Nós estamos, assim, trazendo incrementos, porque nós entendemos que uma rede de saúde qualificada, quando nós tivermos médicos, são doutores em saúde, nós temos, não que hoje não há esse crédito, mas, assim, é aquela valorização da atenção primária. É sabermos que os profissionais que ali estão são dando segurança às pessoas, são as pessoas que foram capacitadas para atender na modalidade da estratégia de saúde da família. isso, para a gente, foi uma conquista. Para mim, particularmente, um sonho realizado. Tá certo, Monete, parabéns, então, pelo trabalho de vocês e muito obrigada mais uma vez aqui pela sua presença no coletivo. Eu que agradeço e eu espero que um próximo encontro nosso seja para falar de todos esses projetos já implantados e os resultados positivos que eles estão trazendo. Com certeza que a Covid fique no passado, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, o coletivo de hoje fica por aqui, recebemos aqui em nossos estúdios da Secretária Municipal de Saúde, Ivonete Félix, que veio nos falar sobre a Covid e as demais doenças respiratórias e toda a estrutura de saúde oferecida hoje em Botuporanga. Eu agradeço muito a sua companhia. Se você quiser assistir aos programas anteriores, é só acessar o nosso YouTube, tá tudo lá. E também, se você desejar nos indicar, sugerir novos temas para esse novo ano aí, a gente está à disposição. É só falar com a gente aqui pelo WhatsApp da TV Unifério. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.